Diogo é gerente de uma fazenda de quase 3 mil hectares no interior de Goiás. E neste ano, eles tiveram motivos para comemorar. A safra da soja foi excepcional. Esse ano foi muito bem, não teve perca com nada, graças a Deus deu tudo certo. Produziu uma média de 62 sacos por hectare, então foi uma produtividade até boa. No primeiro trimestre de 2021, a agropecuária cresceu 5,7%. A soja foi o grande destaque. A soja teve um crescimento de 11 milhões de toneladas de produção em relação à safra passada. Chegamos a um recorde novamente com 135 milhões de toneladas produzidas. O bom momento vivido pelo agronegócio mais uma vez alavancou toda a economia brasileira. O crescimento do PIB nacional no primeiro trimestre foi de 1,2%. Com isso, a economia do país retomou os patamares de antes da pandemia. Foi o terceiro trimestre seguido de crescimento, mas a seca prolongada que atinge boa parte do país pode afetar o bom momento do agro. A de milho já está praticamente toda comprometida, né? Faltou muita chuva. No início até choveu bem, mas agora a gente já hoje praticamente está com 56 dias sem chuva já. Os outros segmentos da economia também cresceram, mas com números mais modestos. A indústria aumentou 0,7% e o setor de serviços 0,4%. Obrigado. Obrigado.